Aqui no Brasil tá rolando a discussão sobre o futuro do calendário, mas a principal preocupação é a grana, né? Quem é que vai pagar essa conta? E por isso, o Robson de Lázari tem mais informações sobre o que tá acontecendo. Bom dia, de Lázari! Quanto é, de Lázari, essa conta? Bom dia, Mauro! Bom dia, ET, Kelly, no home office. Bom dia pra todo mundo também que tá em casa, esperando esse momento aí passar. Fiquem tranquilos, vai demorar um pouquinho, mas uma hora vai passar e nossas vidas voltarão ao normal. Bom, é o seguinte, Mauro, desde sexta-feira tem ocorrido várias conversas, tem acontecido reuniões virtuais, né? A verdade é, entre representantes dos clubes de futebol do Brasil e também dos jogadores. E ontem foi formalizada uma proposta oficial de uma comissão nacional de clubes, depois de uma reunião virtual com 46 clubes participando das quatro primeiras divisões do futebol brasileiro. Claro, não eram todos os clubes, mas em alguns casos um clube representava outros, inclusive. Então é uma proposta oficial dos clubes para os jogadores. A intenção dos clubes é a seguinte, que os jogadores tenham férias coletivas e a partir do início de abril, 20 dias de férias até mais ou menos ali o dia 20 de abril e depois tem os outros 10 dias de férias, a que eles têm direito a cada ano, somente lá bem no finzinho do ano. O calendário do futebol nessa proposta aí dos clubes vai até perto do dia 30 de dezembro para, enfim, compensar esse período aí de paralisação. Essa questão aí das férias não é nem tão reclamada assim pelos jogadores. Aí sim vem o grande ponto da polêmica. Os clubes querem que os jogadores aceitem, num bolo geral, a redução de 25% dos salários, a que teriam direito de agora até o fim do ano. Daí quando mexe no bolso da turma, claro, ninguém fica muito feliz. Até porque, em muitos casos, há salários atrasados em vários clubes Brasil afora. Então, muitas contestações por parte dos representantes dos jogadores são de que como que vai reduzir 25% de algo que já está atrasado em muitos casos. Até amanhã, os representantes dos jogadores devem dar uma resposta para os clubes. Enquanto isso, além dessa questão financeira, também não há previsão para retorno do calendário dos jogos de futebol no Brasil. Volto com vocês. Beleza, tem que ter bom senso de todas as partes. Obrigado, Robson de Lázari, pelas informações. Obrigado, Robson de Lázari.